Ya haro! Mano, você é um represcário na moral, eu vou dar um tiro no meu! Ai, morreu! Ai, Neo, não! NÃO! Dozer, filho da... Nossa, que isso? O cara tá aceitado! Ai, menina! Ih, legal! Tem vários aqui, sabe? Fora de stunar, cara! O inimigo encontrado! Ah, não, você tá brincando? Você tá sério? Ei, mano, assista seu jet! Assista seu jet, mano! Assista seu jet! Que isso, cara? Pô, eu era o mestre de tomar headshots pros caras. Tomazinho, sucesso! Eu perdi, cara! Nossa, muitos zumbis! AAAAAAH! Obrigado, eu perdi, cara! Que puta que eu perdi! Oh, f***... Eu não canso acreditar que você fez isso! Ah! 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 Porque eu não vi ainda Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Eu dei um... Eu dei dois... Caralho! Você sai! Eu dei um... Eu dei um... Eu dei um outro... Mano, a mulher tá dentro do an... Eu dei um... Eu dei um outro... Eu dei dois... Eu dei dois... Tá, cheio! Cripto! Nossa, que play! Tá nem meu consagrado! Parou, morreu, uéi. Eu dei dois. Um, dois, três. Vai dropar de novo. Alguém mais teve batola ou não? Nossa senhora desinstala! Era o Calzeira, mano! Mano desinstala, quase. Peguei um, peguei um, peguei dois. Nossa senhora! Esse cara vai falar com o seu mar aqui, né? Opa! Nossa senhora! Não hit, claro! Não hit. Então derrubei. Derrubado, PQD. PQD tá derrubado. Que outra? Topo do prédio, derrubado. Não, não, não! Nossa senhora! Fudeu, guys! Puta! Que pariu! Let's... Let's go... Uuuuh! Nossa senhora! Ai, babito! Não, eu tô dizendo... Ó, ó o PQD, ó o PQD. PAU! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! O PQD! O PQD! Ele ficou estonado, tá? Ai! Ele não taca! Vai! Não é só... start... Leandro... Obrigado.